Um cara pequeno o caralho, eu sou um ladinho, te descer facil, igual um soldadinho, fazer o que tu não faz, não me torna a vendida. Ok. Um dia a fina de video E hoje eu não sei que não vai formar um programa O que é nós? Eu vou fazer um jogo de fosdei Eu vou fazer um jogo de fosdei Então o vídeo é nessa de janhão que fazem fosdei É quando eu vou fazer o novo sete Nós lhes vamos fazer aqui Combat Gostamos de privadas para parques da Praça A Mãe Boatón é o mamãe de todas as minhas e de coisa A Mãe Boatón é o melhor do passado O que você passou? A Mãe Boatón é o Midou, O Noronino e o Friat A Mãe Boatón A primeira vez que eu estou me ensalando aqui, eu estou me ensalando, eu estou me ensalando aqui, eu estou me ensalando aqui Eu estou me ensalando aqui E aí o que você vai fazer? Você vai fazer um pouco mais e aí Então você vai fazer isso Então, você vai fazer isso Agora você vai fazer isso E aí Então, você vai fazer isso Eu vou fazer isso Você vai fazer isso E aí E aí nha , aqui 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 A primeira vez que eu vou usar lá, eu vou usar aqui e gente vai fazer o outro caso Então daqui a frente é um vídeo que eu vou usar aqui Eu vou usar o outro lado Eu vou pegar aqui um vídeo Vou pegar aqui um vídeo Eu vou pegar o outro vídeo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL